Faz proezas entre nós Realiza teus milagres Nos traz o impossível Mas não posso esquecer Dos mínimos detalhes Que movem o teu coração Oh, vem me ensinar Uma canção Que toca no teu coração Mostra-me o caminho Da santidade Da adoração Que eu tenha um coração humilde Que eu tenha um coração sincero Que eu tenha vida no altar Com o lado dos santos pra adorar E o céu irá se abrir E o milagre acontecer Tuas proezas sobre mim Detalhes que movem o teu coração Vamos cantar juntos Os detalhes que movem o teu coração Oh, vem me ensinar Uma canção Que toca no teu coração Que toca no teu coração Mostra-me o caminho Da santidade Da santidade Da santidade Da adoração Que o céu irá se abrir Que o céu irá se abrir Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Ensina-me Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Com o meu amor E a minha adoração Que eu tenha Que o céu irá se abrir Que eu tenha vida no altar Que eu tenha vida no altar Com o lado dos santos pra adorar E o céu irá se abrir Abre o céu sobre nós, Senhor Eu sei Tuas proezas sobre mim Detalhes que movem o teu coração E o céu irá te abrir E o milagre acontecer Suas poesas sobre mim Detalhes que movem teu coração Aleluia! Aleluia!